E pelo sorteio o jogo será em Caxias do Sul, se passar o Caxias, se passar a Portuguesa Santista será em Santos. Olha o erro, chegou o Caxias, o chute, gol, Emerson Martins, aproveitando a falha da defesa da avenida, Emerson Martins, 22, segundo tempo para fazer o segundo gol da equipe do Caxias no Centenário. As tentativas do Álvaro, na cobrança do Pelinha que veio do lado direito, o desvio de cabeça foi perfeito do Emerson Martins para botar no fundo do gol e para diminuir o score, 2 para o Brasil, 1 para o Caxias, Emerson Martins, Munari. Mas não foi nada, passe do jogo, é contra-ataque do Caxias, o balão do Emerson, Gabriel Silva mandou para o gol. Cabeça, passou ali pelo vídeo Assante, Álvaro toca, vai tentar de novo o Emerson Martins. Thomas Bastos é mais um escanteio, se não me engano é o quarto para o Caxias, partiu para a bola, fechadinho, toque de cabeça na trava. E aí o Carrilho apareceu para fazer o corte, joga com Itambé, de novo para Carrilho, devolução é rápida, ele tentou o Neco, não chegou na bola, ficou para a Peninha, vem Caxias, bom toque de calcanhar, Emerson Martins, buscou o lado, lado esquerdo. Caxias, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Caxias, vamos lá. É, o calor é realmente preocupante. Bom toque ali do Emerson Santos. O Nordeste, o Elisson estava, se não me engano, nesse jogo. O Gajale vai falar mais, vem embora a equipe do Caxias, campo aberto agora para avançar o Emerson Martins. Perdeu o tempo, vai ajeitando aqui do lado. O Gajale vai falar mais, vem embora a equipe do Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias. O Gajale vai falar mais, vem embora a equipe do Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias. O Gajale vai falar mais, vem embora a equipe do Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias. A equipe do Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias, campo aberto agora para avançar o Caxias. Se inscreva no canal Se inscreva no canal